E aí galera, começando o vídeo aqui pra vocês, um evento aqui em Suzuka Chegou aqui, um evento muito bacana E ó, exposição de carro Tá tendo as motos aqui atrás, ó, bastante motos E é isso aí, vou mostrar um pouco pra vocês aqui da exposição de carro Tem bastante carro, bacana, inclusive 180 aqui, né? Vou mostrar pra vocês Aí galera, a gente vai dar uma volta aqui, ó Com o Rodola Dá uma volta Dá uma volta A gente não veio pro Dori, né? Então a gente anda com os amigos, porque parece que o Mike Ô Rodola, será que o Mike desistiu do Dori? Será que o Mike desistiu do Dori? Ah, acho que ele agora não vai fazer mais Dori Tô achando, hein? Nossa, já abandonou o Dori Ó, mas também no verão não vira não Porra, no verão você assa Aí vamos lá Errou! Tchau! Eww! Ahhh! Caralho! Você só vê o muro crescendo, mano! Meu Deus! Não! Eu... Nossa! Eu nunca andei no Guiaxu assim com alguém, velho! Caralho! 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 Nossa, arrasou! Porra, top demais! Aí galera, foi top! E aí, como foi a volta lá? Top! Nossa, eu falei pra ele, eu nunca andei ao contrário desse jeito! Nossa, vai ficar da hora! Vai a duas voltas só, né? Não, duas voltas da esquerda. Aí ó, tá resfriando o negócio, o motor. Mas foi da hora, hein? Valeu! Top! Aqui é o carro do Caveirinha. 180 dele aqui, ó. Hoje não tem muito carro no Dori, não. Ficou com a gente. Mas tá um evento da hora! Tá bastante carrinho de lanche hoje. Só hoje tá cheio, ó. Tem aqui... Ó, tem até um estilo mais japonês aqui também, ó. Pra quem curte. Ó, chinês! Kebab. E aqui tá as motos, ó. Aqui ó, as motos. Aqui ó, o Murai contando mentira. Direito. O Bruno acreditando nas mentiras. Ó, o Sensei. É o Sensei. Sensei é tímido. Mas tá virando muito aleatório esse rolê. É muito doido. Né? Ah, agora sim, ó. Ó lá, Bela. Ó lá, Bela. Ó lá, Bela. Agora vai ter emoção. Tá meio doido. Tá mais um. É, ó. Puta aqui, pariu. E aí, né? Um pouco elas atrás. Meu filho. Mas não dirigia no Brasil. Ela não dirigia um desse. Mas ela dirigia um pouco menor, tá? Então pronto, velho. Vamos cantar lá. Não é de bomba. É assim. De boinha. Pode descer? Obrigado. Aqui, ó. Já demos nosso rolê. Té de caminhão hoje. Né, Dri? Arrasamos. Arrasamos. Tivei o tiozinho ali, ó. Não foi muito emocionante, né? Deu uma corridinha, mas... Passou por mal mesmo. É. Só depois eu vou ficar tonta. Corre, Ninguém! Vai morrer ou não é? Vai morrer ou não é? Faz exercício! Vai. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ai, meu Deus. Botei voltinha de moto agora. Eu acho que é a Camila. É a pipoca. Olha lá. Caiu. André, ele me leva na sua garupinha. Eu quero ir parada. Você quer ir mesmo? Pega o seu microfone. Esse aqui eu me sinto bem. Agora pega o seu banquinho. E saia de manquinho. Fala nada mesmo. Aí a gente tá aqui acompanhando as motos, ó. E lá no Dori, já deu merda. Enquanto isso aqui, ó. Olha o murai. Eee, murai. Ali tem a exposição de carros. Depois eu vou lá. Aqui, ó. Tá tendo a exposição de carros. Esse aqui, pra quem não conhece, é um Silvia S15. Vareta. Conversível. Esse tá bonito, hein? Ó, essa vox. Uma vaga. 350. C. E ó, Aristão do Pinduca. Esse tá bonito pra caralho. Esse Pinduca é muito style com esse carro. Olha isso. Tá muito bonito. Muito, muito, muito. Ó, pet solar. Esse aqui é um Crown. Mais antigo. Vários, ó. Aê, 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 aê. Ó, os frios Longo Dor. Já bem venta muita moda, velho. Caramba, olha esse Crown aqui. Curti as rodas, hein? E esse Mustangão aqui. Olha as rodas. Se liga. Caraca. Tá muito style esse, hein? Caraca. Nossa, curti pra caramba. Olha isso. Eu sou apaixonada por esses carros assim, ó. Antigo. Mustang, Dodge Charging. Oh, meu Deus. Camaro também desses mais antigão. Eu sou apaixonada. Acho muito estilo. Cara, esse 180 aqui tá muito bonito. É o mais bonito do evento. Não, esse tá, esse tá filé demais, cara. Olha. Aqui, ó. Juninho Bravo. Com 86, ó. Parou aqui do lado 180, ó. Nossa, esse ratiroco dele tá muito bonito, velho. Muito, muito, muito. Top demais. Ó, com kit Rocket Bunny. Bonito demais. Demais, demais, demais. Do lado um Chaser. Olha essa roda que bonito. Curti. Eu acho lindo o Chaser. E olha a cor. Caraca. Azulzão ficou bonito também, hein? Chave. Esse aqui é um Camry. Da Toyota. Bonito também. Faltou umas rodas e rebaixar, né, tio? Ó, Mark Chu, Hiakuju. Tá bonito também, hein? Aqui, ó. Do Bisonho. Do Lucas. Hiakuju também dele. Mark Chu. A chave é esse, hein? Olha. Caraca. Ó, as rodas. Será que o bicho é enjoado? Olha aí. E lá é demais. Top, top, top. O còn E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Aqui, ó, umas motinhas paradas aqui também Ó, a galera andando lá O Mike já tá aí também Tá andando já Ó Tá muito legal Lá embaixo, ó, tá o Dori Tá atento também Vou lá filmar pra vocês também Vai que não tá andando hoje, mas é só Manifumar, né? Ó, Riago Hoje tem que passar de carro diferente, hein, até Eita Deixa eu dar uma leve amassadinha aqui Ó, Riago Vamos perguntar pro Quendinho Como é que tá o evento Pra ele E aí, como é que tá? Suave Suave Não, não Ó, mas eu tô achando que eu vou ter que começar, hein Aí o Mike fica lá nas motas Eu vim, né, no Dori, né Não põe, né? Tem que falar pro Mike me ensinar, né Pelo amor de Deus Ó o Kiss Né? Ó o Kiss do Quendinho, ó Filezinho também Agora Guiapso, ó Caralho Dei uma volta com o Rodolfo no Guiapso Meu Deus do céu Tá maluco Não dá, não Ó o bichão E aí? Quando que vocês vão comprar de vocês? Não, eu tava falando disso agora Ai, 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 ai Vamos? Não, 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 não A vontade é grande Já que o Dori, o Dori, ó Parece que os dois abandonou O Mike também abandonou, eu acho Eu acho o seguinte Eu vou arrumar um macagão, uma moto Que se leva no meu pé Vai lá, Ney Aí vou emprestar a Suzumi, né Pra dar uma Vai lá Depois vou pegar a CBR pra dar uma E aí tá muito bom Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Igor, vai Net Marcha Ó, ó, eles já tão aqui, ó Eles já tão aqui pegando dica, eu acho, hein Já tão pegando dica Primeira vez, primeira vez Primeira vez Lembrando aqui, rapaziada, vem em Curalha Tá no canal do YouTube lá Vou deixar o link na descrição aí E o que? Drift Hunter Drift Hunter Drift Hunter, mas agora vai ser Motohunter, é? Ah, a Anitta quer fazer o que? Não É fácil, né É, é É, vai lá, vai fazer É uma hora, vai fazer É uma hora 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 É, é uma hora É mentira Eu lancei É um podcast É um podcast Do Moraes É, é difícil É, é isso aí Depois eu adoro Sem regras Como vocês falaram Se for pra contar mentira Eu tô dentro Não, vai A gente vai fazer uma ida Pra Yamanashi A gente vai fazer uma ida Pra Yamanashi Pra filmar os caras Eu acho que o Dori Ó Tem Michael, por favor Ensina eu Aí você fica na moto Eu vou pro Dori Aí eu vou ter que fazer programa Eu acho que o Igor vai comprar uma moto ainda Tá se interessando demais Ó Vitória Se você tá assistindo esse vídeo Ó Sarinha vai andar na garupa de uma moto ainda Em Ô Mitsuo Tá interessado em moto Em Eu acho que vai comprar Em Tá Tudo saindo Tudo Pra ali Né Saindo do dois Pra estar em moto Viu Certeza Tá perguntando até quanto que gasta Ah é Eu falei Caco, 180, moto Cadê o da mulher? Acabei de falar Vendeu o meu, né Lembra? O meu era o 15 É Bebeu o 15 Eu fiquei Eu fiquei sem Agora comprou moto Esqueceu É Se chega e começa a comprar Mac Aquela marca Mac Lá De maquiagem Maquiagem, é É Na goia lá Mas é Aquela benedinha Que só tem pras marcas Que Compro Não, eu compro Eu começo a guardar Esse arro Guarda-roupa Eu mostro pra ele Ó Meu riaco tá aqui Eu sei que ele tem É A maquiagem Acabei de falar Pros meninos Eu acho que vai ter que Eu vou ter que aprender Fazer torre, né Porque agora parece Que vai ficar na moto Um tempo, né Mas aí Será que eu vou de 180 Ou eu vou de riaco Riaco, né É bruto, né Vai que vai Vai que vai, né Vai que vai Vai apertar o braço, eu acho Vai apertar o braço, eu acho Vou sair daqui Já vou pesquisar o preço De uma moto Já Tá bom, você é bom ali, né É Tal moto aí Custa 200 Das peças do carro de colho Não Aqui Você sabe quanto que é Um par de pneu Pra essa moto Um par de pneu Pão Sessenta conto Sessenta conto? Vamos parar A coisa aqui Pô, a equipe tá nervosa Com esse carro Pô, sessenta conto Dá pra comprar Um, dois, quatro Par de pneu, né Pô, dá pra comprar Doze pneu Não, mas você anda bastante Não, anda bastante Tá por aí conversar Ali na sua Ação E aí Pô, dai Ienci Ienci Pô, dá pra comprar Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Bela? Foi bom? A mãe é o toque? A mãe é o toque. Tá bom. A Adriele, eu acho que foi meio braço, né? A mãe é o braço. A mãe é o braço? Cadê a Adriele? Vem se defender, Adriele. Vem se defender. Ô, a mãe é o braço? A mãe é o toque aqui, ó. Ah, é? Manteve, né? É, tá bom. O cara bateu lá nela. É, o cara bateu. Ela ficou em pézinha, ó. Sério, firminha, ó. Só de boa. É isso aí, galera. Finalizou aqui o evento já e já carregou as coisas. É, hoje não é triste, né? Então a gente já carregou as coisas. Mas o drift ainda tá rolando lá. Mas tá muito sol, tá muito quente, gente. Não dá pra ficar aqui, não. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou.